Vamos direto para o Fluminense, porque hoje, a partir das 3 horas da tarde, tem reapresentação lá no CT do Flu, em uma temporada... Ele chegou de mochila. Já, de mochila. Eu lembro dessa imagem aqui. Volta às aulas. Fluminense, Botafogo, estádio Newton Santos. Eu estava lá fazendo esse jogo e eu me surpreendi porque foi o momento em que chega a delegação do Fluminense, ele é o único, o único que vai no gramado, fala com os árbitros que estavam ali para fazer o aquecimento e ele anda até a rede de um dos gols do Newton Santos e faz assim, mexe na rede e volta. E aí ele volta com a mochilinha, aí ele anda no vestiário. Eu estou torcendo para ser mais de voltar no loop. O cara, ele vem aqui balançando. Cara, que loucura. Vai aparecer Volta às aulas. Você falou Fluminense, olha lá, presta atenção na mãozinha dele. Aparece Volta às aulas, que a criança está um pouco triste, que as férias acabaram. Ele está muito contente, né? Ele está pensativo, vou ter que escrever aquela redação, ferrou. Olha lá, qual vai ser a estratégia de hoje? É isso. Mas não deixa de ser o professor Diniz, né? Está voltando das férias de julho aí. Eu queria vê-lo vestindo verde e amarelo. Com o símbolo da CBF aqui no peito, preparando justamente o nosso ciclo para 2026. Ainda, eu estou muito curioso, porque já bateu dia 2 de janeiro. A CBF disse que era em janeiro. Já começou. A gente, nosso papel aqui de imprensa é ficar realmente em cima. É, comentando, né, esse debate. Exatamente, esse debate. Até agora o Antielote já disse que só depois. Então, assim, e torço para esse Fluminense, tá? Eu também. Acho que tem tudo para dar certo. As contratações foram pontuais, certinhas. Onde estava precisando, principalmente a lateral esquerda. O Matheus Martins sai, entra uma excelente opção. Gosto muito do Keno desde o tempo de Santa Cruz, que ele jogava com grafite lá no ataque. Então, assim, um jogador muito rápido. Tem muitas possibilidades lá na frente. O Lima também é um jogador que será útil a esse time do Fluminense. Não, acho que vai brigar até por titular ao longo da temporada, tá? Se o Martínez não abrir o olho, meu amigo. Chega mais para compor o elenco, mas ele tem condições de brigar ali. Um jogador que fez um bom... Se destacou na campanha que acalhou no descenso do Ceará para a Série B, mas o Lima tem tudo para assumir essa posição ali do Fluminense e vai dar trabalho para o Fernando Diniz, uma dor de cabeça boa, né? É, que todo treinador gostaria... E eu acho que o Diniz merece um elenco mais numeroso. Um elenco com mais qualidade, porque é necessário, principalmente numa temporada em que você tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, você tem diversos campeonatos. E aí... E dessa vez ele pega o trabalho do começo, ele tem a oportunidade de começar o trabalho, né? E eu acho que o Diniz, diferente, por exemplo, de Botafogo e talvez até o Vasco, o Flamengo não sei como vai ser, a gente ainda não sabe que o Vidor Pereira começa a trabalhar hoje, não vai colocar time alternativo nesse início de temporada, não. É, o Fluminense não tem essa tendência, né? Ano passado, ainda no começo da temporada com a Abel Braga, né? E tinha a pré, né? A pré-Libertadores usou muito como teste, né? O Campeonato Carioca, as primeiras rodadas ali antes do primeiro jogo da pré-Libertadores, o Fluminense no ano passado. É, isso aí. O Fluminense vai se reapresentar hoje, então ao longo da semana vamos trazer muita novidade sobre o Fluzão. Olá, jovens! Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!